Bandido diz estar sendo injustiçado. Ele estava na lista dos mais procurados do estado e hoje, ao ser preso, disse não ser merecedor do título. O jovem foi condenado por homicídios e tráfico de drogas. Investigação. Samu diz que vai apurar denúncia de demora no atendimento a criança de 7 anos. A família do garoto disse que ao acionar o serviço, recebeu orientação de pegar um ônibus. O menino acabou morrendo dentro de uma delegacia. Polícia quer saber a motivação do assassinato de empresário. O crime aconteceu no meio do trânsito, em pleno horário de pico, na Enseada do Suá. Os suspeitos da execução foram presos hoje cedo. O mandante do crime está sendo procurado. Operação fecha bares e casa noturna de Vila Velha. Além da documentação irregular, em um desses lugares funcionava uma espécie de cassino. Quer arrumar um emprego? Fique de olho nas oportunidades que estão abertas em um shopping da capital. São 50 vagas para atendente e vendedor. Já, já a gente explica como concorrer. Todos pro chão! E hoje é dia da nossa agenda cultural. Tem dicas para curtir um cineminha? Shows para sair do chão ou curtir a dois? Teatro e muito mais. Fique com a gente, a gente volta rapidinho. Olá, boa noite. Está na cadeia um dos bandidos mais procurados do Estado. Luanzinho, como é conhecido, foi condenado por tráfico de drogas e homicídios. Ele estava foragido desde 2013 e foi preso hoje à tarde, depois de uma perseguição policial. O suspeito apresentou documentos falsos e chegou a dizer que não merece o título de bandido mais procurado. Luan Domiciliano Norato, 26 anos, também conhecido como Luanzinho da Boa Vista, estava foragido desde 2013. Estava. Ele foi preso na tarde deste sábado, após uma perseguição policial em Vila Velha, que começou em Brizamar e terminou na primeira etapa em Coqueral de Itaparica. Deparamos com esses elementos aí, fazendo um contorno indevido ali. Pedimos aí que eles fizessem a parada aí para fazer uma averiguação. Eles empreenderam fuga e fugiram em alta velocidade, botando em risco a vida de terceiros aí. Avistamos eles entrando ali na primeira etapa, onde foi feita a abordagem deles ali. Um fugiu, pulou o muro da etapa e foi se esconder em outra etapa. Pedimos apoio aí às outras VTRs aí. Lograram o êxito aí de prendê-los ali, prender esse elemento que fugiu ali na quarta etapa. Luan, ou Luanzinho, é um criminoso de alta periculosidade. Quem garante são as polícias civil e militar. Ele cumpria a pena no presídio de Churi, aqui em Vila Velha, por tráfico de drogas e homicídios. Crimes que fizeram com que ele ocupasse a lista dos 10 criminosos mais procurados do Espírito Santo. Luan estava neste carro branco. Quando foi abordado, apresentou o documento falso. Por isso, a PM nem suspeitou que estava diante de um dos mais procurados do Estado. A princípio a gente sabia que tinha alguma coisa de errado, porque o veículo não tinha nada de errado. Foi verificado, ele apresentou uma documentação falsa, uma carteira de trabalho. Foi verificado, não tinha nada de anormal. Foi verificado o nome, não constava nada de pedido. O outro também não, mas a gente sabia que tinha alguma coisa de errado. Conduzimos ele para a delegacia aqui e conseguiram aí verificar que era um fugitivo aí, perigoso aí. Luan negou todas as acusações. Disse que está sendo perseguido. Me julgaram injustamente na condenação de 13 anos, que eu fui preso no tráfico, réu primário. Me condenaram há 13 anos, entendeu? Por isso que eu fugi. Só esse é o motivo. São homicídios que eles não conseguem provar quem foi, aí eles pegam outros e jogam para cima. É isso que eles fazem. Luan se diz não merecedor do título de bandido mais procurado. Erro da justiça, que eu não sou isso não. Erro da justiça. Não tem homicídio. Estão querendo jogar homicídio para cima de mim, não fiz nada. Você nunca traficou? Não. O suspeito vai ser encaminhado para o presídio de Viana. A coordenação do SAMU diz que vai investigar a demora no atendimento à criança. O menino morreu dentro de uma delegacia na serra. Gabriel Miranda, de 7 anos, passou mal ontem à noite e não resistiu. O menino havia sido internado na quarta-feira, mas foi liberado com suspeita de dengue. A nota enviada pelo SAMU no começo da tarde de hoje afirma que a morte da criança vai ser apurada. Mas, segundo a coordenação do Serviço de Urgência e Emergência, na primeira ligação feita pela família do garoto, a informação era de que ele estava com tosse e diarreia. A nota diz ainda que o quadro clínico do menino não indicava gravidade e, por isso, o médico orientou que ele fosse levado novamente para a UPA de Carapina, na serra. A nota diz ainda que, na segunda ligação, as informações indicavam que o estado de saúde da criança era grave. Por isso, uma ambulância foi enviada. Ainda segundo o SAMU, a equipe ainda tentou reanimar o menino, mas ele não resistiu. A tentativa de socorro aconteceu ontem à noite nesta delegacia em Jacaraípe, na serra. Gabriel tinha apenas 7 anos de idade. No laudo preliminar do Departamento Médico Legal, consta que ele morreu após uma crise de pneumonia. A mãe do garoto afirma que ele foi levado para a delegacia num momento de desespero, depois que a família teve o pedido de ambulância negado. Conversei, expliquei tudo o que ele estava sentindo, ele começou a jorrar sangue pela boca. Aí o SAMU falou que eu podia pegar ele, colocar ele dentro do ônibus e levar para a UPA, porque dava tempo de eu chegar com ele. Aí eu desliguei o telefone, tentei achar algum outro tipo de socorro, não consegui. Aí quando eu estava indo para o ponto de ônibus para eu encaminhar com ele para o hospital, ele já estava desfalecido no meu colo. Chegou todo mole, a boca sangrando, não aguentava parar em pé. Eu liguei duas vezes para o SAMU, tá? A primeira vez eles falaram que do jeito que o menino estava, tinha como levar de ônibus. Gabriel começou a passar mal na última terça-feira. Foi levado em três unidades de saúde até ficar internado na UPA de Serra Sede. A mãe afirma que o garoto foi liberado com suspeita de dengue no mesmo dia. Diagnóstico que será apurado, segundo a Secretaria de Saúde da Serra. O garoto piorou na tarde de ontem. Esta comerciante acompanhou de perto a aflição da mãe. Ela viu a situação do menino e tentou ajudar. Foram momentos de angústia e desespero. Ele desmaiou no braço do meu sobrinho, aí ele chegou correndo e eu já carrei o menino no braço e levei correndo para dentro da minha casa, deitei no sofá e tentando fazer ele sobreviver. Aline conta que veio de Minas Gerais com o filho há seis meses. Em prantos, ela diz que Gabriel era um menino carinhoso, que gostava de andar de bicicleta na praia e sonhava em ser médico. Inconformada com a morte precoce do filho, Aline afirma que pretende entrar com uma ação na justiça. Ah, eu vou correr atrás dos meus direitos sim, porque a dor que eu estou sentindo, não quero que a mãe faça não. Você não vai trazer o Gabriel meu anjo de volta. O corpo do menino foi encaminhado ao SVO para investigação da causa da morte. O enterro vai acontecer em Minas Gerais, em Vespasiano, cidade natal da criança. O cassino é descoberto em Bar de Vila Velha. Foi durante uma operação para verificar irregularidades nos bares e casas noturnas do município. A operação feita pela Guarda Municipal de Vila Velha e secretarias da Prefeitura teve a intenção de encontrar bares irregulares e festas clandestinas na cidade. A operação foi concentrada em estabelecimentos comerciais de cinco bairros diferentes. Itaparica, Itapuã, Ibes, Novo México e Gaivotas. Neste último bairro, o pessoal da operação teve uma surpresa. Causou até um certo espanto. É um bar numa região residencial bem conhecida e um estabelecimento comercial que você olhava as aparências bem feitas, um estabelecimento aparentemente correto. Quando adentramos ao interior do estabelecimento, descobrimos que dentro do bar funcionava um pequeno cassino clandestino lá, onde foram apreendidas cinco máquinas caça-níqueis, uma quantidade de dinheiro dentro das máquinas, em funcionamento e uma pequena quantidade de droga também no local. Ao término da operação, dois bares foram fechados e uma casa de shows interditada. Segundo o coordenador da Guarda Municipal, quem está irregular deve procurar a Prefeitura. O que posso não estar procurando a Prefeitura Municipal de Vila Velha durante o horário de expediente com as secretarias responsáveis para estar se regularizando. Olha, o momento é de crise, mas nem isso tem atrapalhado tanto as vendas nos shoppings da Grande Vitória. Na capital, diante do movimento, lojas estão recrutando novos funcionários. São pelo menos 50 vagas para vendedor e atendente. Peça de roupa escolhida, hora de pagar pela compra. Dona Inês desembolsa o valor satisfeita. Isso porque ela gostou do atendimento. Foi atenciosa, mostrou opções. Muito delicada, gostei. Fazer voltar. Conquistar o cliente não é fácil. Cada um tem um jeito diferente de ser. Tem os indecisos, os apressados e também aqueles que não gostam de vendedor por perto. Esse casal tem na ponta da língua as qualidades que é preciso ter para ser um bom vendedor. O vendedor tem que ter carisma, atenção. Na hora de comprar, sempre mostrar tudo que tem na loja. Em primeiro lugar, tem que ter a simpatia, como a maioria dos vendedores tem. E fazer o cliente se interessar pelo produto, que é o mais importante. Tendo essas qualidades, eu acho que o vendedor consegue me convencer. Ana é técnica em recursos humanos e administração, mas trabalha com vendas há 20 anos. Para ela, não existe segredo para que o cliente deixe a loja satisfeito. Tem que ser bom em qualquer área que você tiver, gostar de fazer o que você está fazendo. Entendeu? Se dedicar enquanto você está ali. Eu acho que as pessoas têm que trabalhar com carinho. Eu, pelo menos, no trabalho que eu faço, eu faço com amor. Então, eu quero ser atendida com carinho também. E mesmo em tempos de crise, com o movimento mais fraco, este shopping na enseada do Suá, em Vitória, está contratando. São 50 vagas de atendente e vendedor, distribuídas em 40 lojas. Muita gente já está em busca de uma oportunidade de emprego. É assustador o número de pessoas procurando emprego todo dia, com graduação, com curso de inglês, inglês fluente. A gente fica assim, gente, o que está acontecendo? O que está faltando? Pois é, para concorrer a uma vaga, é preciso ter mais de 18 anos e disponibilidade de horário. Os interessados devem entregar o currículo nas lojas. Polícia procura o mandante do assassinato de empresário. Os executores foram presos hoje cedo e negaram o crime. Mas o delegado afirma que os suspeitos estavam acompanhando a rotina da vítima há pelo menos 30 dias. O crime teria sido premeditado. Ramiro, Cleanderson e Marlon. Segundo as investigações da Polícia Civil, eles são responsáveis pelo assassinato do empresário Vladimir Coelho Mendonça, de 53 anos, que aconteceu na última quinta-feira, na enseada do Suá, em Vitória. O empresário estava no banco do carona do seu carro quando foi morto a queimar roupa com cinco tiros na cabeça. De acordo com a Polícia Civil, a logística do crime foi a seguinte. Marlon Alexandre Galdino, de 20 anos, era o dono da moto usada no homicídio. O veículo foi emprestado para Ramiro Luiz Nunes Suzano, de 29 anos. Ramiro pilotou a moto para que Cleanderson Nilson da Silva, de 30 anos, atirasse contra o empresário. O crime foi premeditado há mais de 30 dias. Viram qual era a rotina dele. Sabiam que o seu Vladimir normalmente estacionava esse veículo na Avenida Cesarilau, próximo a uma casa lotérica, e que saía do trabalho geralmente às 19 horas. A Polícia Civil chegou até os suspeitos depois que a moto usada no crime foi encontrada. Isso no dia seguinte ao assassinato. Marlon fez um boletim de ocorrência, relatando ter tido a moto roubada. A polícia achou estranho, já que o boletim de ocorrência foi feito depois que a informação foi divulgada pela imprensa. Nós desconfiamos dessa situação, fomos atrás do proprietário, e o proprietário, então, diante das investigações realizadas e de outras provas, acabou revelando que cedeu essa moto para a prática do homicídio do senhor Vladimir. Essas imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram Cleanderson e Ramiro dispensando os capacetes logo após o crime. Na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória, o único que resolveu falar foi Marlon. Ele disse que não sabia o que ia ser feito com a moto dele. Não sabia, não. Só podia emprestar desse sono, não falou que ia fazer nada, não. Não conheço Cleanderson, não. Não sabia nem que ele era criminoso. Cleanderson e Ramiro trabalhavam juntos numa empresa de refrigeração. Com a prisão dos três suspeitos, agora a Polícia Civil quer saber. Primeiro, quem é o mandante do crime. Segundo, a motivação do assassinato. A primeira suspeita da Polícia Civil é de que Vladimir tenha morrido por causa do envolvimento dele com jogos de azar. Esses jogos, eles criam uma certa ambição em demais pessoas que exploram esse mesmo tipo de jogo. E essa é uma das linhas que estão sendo investigadas como possível mandante do crime. É uma das. Vladimir era dono de um bingo clandestino que funcionava na Avenida Jerônimo Monteiro, no centro de Vitória. A vítima foi presa em novembro de 2013, pelo Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas, o Nuroc, junto com outras 27 pessoas. Segundo a polícia, Vladimir teria sido condenado pela justiça no ano passado por porte ilegal de arma e cumpria a pena no regime semiaberto. Quem tiver informações que ajudem a polícia a chegar até o mandante do crime, pode denunciar pelo 181. No próximo bloco tem a nossa Agenda Cultural. Ainda dá tempo de curtir o sabadão. Opções de show, cinema, teatro e muito mais. A gente já volta. Chegou a hora da nossa Agenda Cultural. Tem muitas opções? É só escolher uma e se divertir. Diz aí, Bruna. Olá! Vai curtir aquele cineminha no fim de semana? Minha primeira dica é o filme Terremoto, a falha de San Andreas. Confere aí! Prepare-se porque a terra vai tremer. Vai ser o impacto e tanto. E no meio do caos, um piloto de helicóptero parte para São Francisco para tentar salvar a filha. Você curte essa aventura também em 3D. Todos para o chão! Está afim de dar altas gargalhadas? Assista Trocando os Pés, você vai se divertir! Ele era apenas um sapateiro solitário que vive em Nova York. De repente, ganha um estranho dom. Ele torna-se idêntico aos donos dos sapatos que conserta quando calça as peças. Mudando de assunto, em Santa Maria está rolando o Festival de Jazz e Bossa. A programação vai até amanhã. Você curte atrações locais, nacionais e internacionais. O festival acontece em centro de eventos, ruas de lazer e restaurantes da cidade. Vai ao teatro esse fim de semana? Minha dica é a peça Closer. Oi, galera! Sou eu, Luciano Zafir. E eu convido vocês para assistirem o espetáculo Closer no Teatro Universitário nos dias 30 e 31 de maio. Sábado, às 21 horas. E domingo, às 19. Espero vocês lá. Tchau, tchau! Amanhã, haja fôlego, acontece o Pedalaço pela Paz, em comemoração ao Dia Mundial e Estadual da Cultura de Paz. O circuito vai da Praça do Papa, em Vitória, à Praia da Costa, em Vila Velha. Olha, na quarta-feira, dia 3, você tem duas ótimas opções de shows. Na Arena Vitória, rola o pagode do Sorriso Maroto. No Ilha Shows, o sertanejo do Lucas Luco. E aí, qual vai escolher? Você vive, sumindo, pedindo, saindo, e eu fingindo que não senti nada. Todo dia, que é farra, bebida, balada. Eu me cansei da sua vida errada. Esse arrocha é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo. Oh, mais medo! Oh! Por hoje é só. E mês que vem estarei de férias. Vou ficar só um pouquinho longe de vocês. Mas as dicas continuam. Em julho estou de volta e te espero, hein? Bom fim de semana e até lá! É, aproveita que depois tem muito trabalho. E a gente fica por aqui. Obrigado por assistir ao Jornal, pela companhia de sempre. Boa noite e um ótimo fim de semana. Boa noite e um ótimo fim de semana. Boa noite e um ótimo fim de semana. Boa noite e um ótimo fim de semana.